Música Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Este é um ano em que a nossa Arquidiocese Volta o seu olhar e o seu coração para o grande desafio da evangelização A evangelização é a graça, a vocação e a identidade da igreja E nós fazemos um caminho pouco a pouco Para entender melhor a evangelização Para nos comprometermos com ela A evangelização começa com aquele que é o Evangelho em pessoa Que é nosso Senhor Jesus Cristo Ele é a boa nova do Pai Quem tem acompanhado as nossas reflexões Percebe como nós voltamos o nosso olhar Mais do que tudo para nosso Senhor Jesus Cristo É necessário anunciar o seu nome Não podemos nos calar Não podemos omitir Em nenhum passo da vida da igreja Esta realidade e esta verdade Jesus Cristo é a boa nova do Pai Ele é Deus que se fez homem Participa da nossa vida É o nosso Salvador É o princípio e o fim De toda a vida da humanidade Ele é o grande evangelizador E ele provoca, chama a conversão É infatigável na sua tarefa de evangelização E realiza muitos sinais Os sinais que são descritos nos evangelhos Especialmente com o título de milagres Ou o evangelista São João Chama sempre de sinais Sinais externos Que nos mostram o fato de Jesus Ser o salvador do mundo A partir de Jesus Nós queremos que as nossas comunidades Sejam evangelizadas e evangelizadoras Aqueles que acolheram Com sinceridade a boa nova Por força deste acolhimento Da fé que é compartilhada Reúnem-se em nome de Jesus Para conjuntamente buscar o reino Para indicar o reino E para vivê-lo É a nossa história Todas as pessoas que fazem essa experiência Experimentam também Que Deus as chama Como comunidade Como corpo E essas pessoas E graças a Deus Estamos incluídos Essas pessoas Constituem Uma comunidade Que também ela é Evangelizadora Toda pessoa que recebe A boa nova do evangelho Torna-se imediatamente Alguém que comunica aos outros As riquezas da boa nova de Jesus A vida diferente que ele oferece A ordem dada por Jesus aos doze E de pregar a boa nova Continua a ser válida Se bem que de maneira diferente Para todos os cristãos É por isso Que o apóstolo São Pedro Numa de suas cartas Chama os cristãos De povo de sua particular propriedade Afim de que Diz ele Proclameis as excelências Daquele que vos chamou Aquelas mesmas maravilhas Que cada um pode escutar Em sua própria língua A boa nova do reino de Deus Que já veio Que já começou É para todos os homens De todos os tempos A boa notícia Da pregação do evangelho Se dirige a todas as pessoas Aquelas pessoas que receberam Esta boa nova Aquelas pessoas que foram Congregadas na comunidade de salvação Podem e devem comunicá-la E divulgá-la ulteriormente Às outras pessoas É assim que funciona Eu recebo a proclamação Da boa nova de Jesus Confronto essa boa nova com a minha vida Faço a experiência da fé E da conversão Acolho o dom do Espírito Santo Entro numa comunidade É o ritmo do chamado querigma Numa comunidade cristã Que por sua vez Ela é evangelizadora Cabe-lhe espalhar Através de palavras E atos Através do testemunho A boa nova De nosso Senhor Jesus Cristo Ora A partir de Jesus Cristo Chegando à comunidade De igreja Nós podemos afirmar Com o Papa Paulo VI Que escreveu O Evangelho enunciante A igreja tem consciência De que a palavra do Senhor Eu devo anunciar A boa nova do reino de Deus Pode ser aplicada a ela Com toda a verdade E por isso a igreja Também a nossa igreja de Belém E espero que você também Possa repetir Junto conosco isso Anunciar o Evangelho Não é para mim um título de glória Mas é uma necessidade Que se impõe Ai de mim Se eu não anunciar O Evangelho Foi com alegria E reconforto Que diz o Papa Paulo VI No final Da Assembleia Do Sínodo De 1974 Que precedeu Este documento Sobre a evangelização Algumas palavras Que ele chama De luminosas Nós queremos confirmar Uma vez mais ainda Que a tarefa De evangelizar Todos os homens Constitui A missão essencial Da igreja Tarefa e missão Que as amplas E profundas mudanças Da sociedade atual Tornam ainda Mais urgentes Evangelizar Constitui de fato A graça E a vocação Própria da igreja E a sua profunda Identidade A igreja Existe Para evangelizar Para pregar E ensinar Para ser o canal Do dom da graça Reconciliar Os pecadores Com Deus Perpetuar O sacrifício De Cristo Na Santa Missa Que é o memorial Da sua morte E gloriosa Ressurreição Que bom saber Que aqui está A natureza Da igreja Na missão Que recebeu De nosso Senhor Jesus Cristo Ela existe E nós somos igreja Enquanto igreja Nós existimos Para proclamar As maravilhas Da graça De Deus A todos os homens E mulheres Do nosso tempo Para que Também este tempo Acolha a boa nova Do evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Esta é a nossa vocação Este é o nosso Dever ser Esta é a nossa História Esta é a nossa Missão A missão Própria da igreja E aqui nós escolhemos Exatamente Deste número Da evangelho Enunciante O tema Da nossa Assembleia Arquidiocesana De pastoral Que se realizará No próximo mês De novembro Todas as nossas Paróquias Receberam As instruções Necessárias Para viver A tarefa Bonita De avaliação Da ação Pastoral De nossa igreja Queremos fazer Uma pergunta Muito sincera Estamos todos Acolhendo Esse convite A evangelização A palavra da igreja Consegue balançar Consegue mexer Conosco A palavra de Deus Encontra Acolhida E guarida Dentro de cada um De nós Nós efetivamente Recebemos Esta palavra E nos dispomos A comunicá-la Com toda a força As outras pessoas Faço uma pergunta Quantas pessoas Foram na sua vida Não é questão de números Mas é a provocação A reflexão Quantas pessoas Na sua vida Ou na minha vida Já foram tocadas Tocadas pelo nosso Testemunho de vida Cristão Nosso testemunho De vida Cristã É fundamental Para que as pessoas Olhando para nós Fiquem de verdade Tocadas Impressionadas Pelo fato De nós Vivermos O evangelho Essa é a proposta Séria Que nosso senhor Nos faz Então as nossas paróquias Durante esse período E você que participa De conselhos paroquiais Conselho paroquial De pastoral Ou conselho De assuntos econômicos Ou conselhos De comunidades Procure o padre Da sua paróquia Tenha interesse Vai dizer assim Como vai ser A avaliação Da atividade Evangelizadora Da igreja Aqui em nossa paróquia Quando acontecerá Esta assembleia paroquial De avaliação Da evangelização Porque a pergunta Que queremos fazer hoje É esta E durante Todo esse semestre Através das nossas paróquias Daqui a nossa insistência Daqui a nossa formação E aí os conselhos Pastorais De paroquiais Podem inclusive pedir A Fundação Nazaré De comunicação Estes programas Que eu tenho feito Sobre a evangelização E continuarei a fazê-los Pouco a pouco Para que nós tenhamos Elementos de formação De reflexão E assim As nossas paróquias Façam esta Pergunta fundamental A respeito Da evangelização Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo A nossa TV Nazaré Se empenha Seriamente Em levar A boa nova De nosso Senhor Jesus Cristo Através dos seus programas Aqueles que são Diretamente Com assuntos Religiosos E também Aqueles outros Que São De outros assuntos De cultura De arte De presença Na sociedade De diálogo Com as forças Vivas da sociedade Nós queremos Caminhar De forma A que tudo Aqui nessa televisão E de resto Em toda a Fundação Nazaré De comunicação Seja voltado Ao anúncio Da boa nova Do evangelho Nós sabemos Que é necessário Para que o evangelho Seja anunciado É necessário Que nós Tenhamos uma vida Intensa De confiança Em Deus E de oração Há poucos dias Impressionou-me Muito O fato De que eu Já sabia Eu já tinha Conhecimento Que algumas Pessoas amigas Deram De presente Para o Papa Francisco Uma imagem De São José Adormecido São José Dormindo E há uma Devoção Simpática Que existe Na igreja E eu descobri Que o Papa Francisco Cultiva Essa devoção Recebi Uma fotografia Da imagem De São José Dormindo Com vários papéis Que o Papa Coloca debaixo Dessa imagem E ele diz assim Quando eu tenho Uma situação Difícil Para resolver Para eu não Perder o sono Eu escrevo Um bilhetinho Peço a São José Para sonhar Com a solução Daquele problema E ele diz assim E aí eu vou dormir Tranquilo E sei que as soluções Aparecem Providencialmente Eu recebi De presente Há poucos dias Uma imagem De São José Adormecido E comecei A praticar Essas coisas Que o Papa Sugere Algumas situações Delicadas Que eu tinha Que enfrentar Eu fiz Esse ato De devoção Escrevi um bilhetinho E coloquei E coloquei Debaixo Da imagem De São José Adormecido Uma dessas Situações Já está Resolvida A outra Tenha certeza De que a solução Vai aparecer Mas é impressionante Aquilo que me Chamou a atenção É o fato De que O sucessor De São Pedro O Papa Aquele que Deve Conduzir A barca De Pedro Que é a igreja Pelo mundo Afora Ele é um homem De primeira Experiência Profunda De fé Certeza Da graça De Deus Que acompanha E também É uma pessoa De grande Devoção E de confiança Na proteção Também Dos nossos irmãos Que já chegaram No céu Como é São José Posso dizer-lhes Que esta Bonita devoção O São José Dormindo Essa é uma fotografia Do quarto do Papa Que ele mesmo Divulgou E tem esta imagem Do São José Dormindo Que é uma imagem Muito simpática Muito bonita E que tem Ajudado as pessoas A fazerem Esta experiência Bonita Da devoção Tenho a certeza De que E muitas outras Pessoas Poderão fazer Esta mesma Experiência Experiência De piedade De comunhão Com Deus Através Da proteção De São José E eu fico Feliz com isso De ajudar A divulgar Devoções Porque a gente Sabe Que a ação De Deus Acontece Em nossa vida Através De coisas Muito simples E não De coisas Complicadas Deus Deus Age Conosco Dessa Forma E transcrevo Ou Trago Para vocês Aquilo que Me fez Saber Dessa devoção Do Papa O Papa Francisco Revelou Quem o ajuda A resolver Problemas E superar Dificuldades São José O pai adotivo De Jesus E patrono Da igreja No encontro Com famílias Das Filipinas Em Manila O Papa Contou Que se confia A intercessão Dos santos Famílias vindas De Manila Mas que estavam Ali em Roma Gostaria de dizer A vocês Uma coisa Muito pessoal Eu gosto Muito de São José Porque é um homem Forte E do silêncio No meu escritório Eu tenho uma imagem De São José Dormindo E dormindo Ele cuida Da igreja Quando eu tenho Um problema Ou uma dificuldade Eu escrevo Num papelzinho E coloco Embaixo De São José Dormindo Para que ele sonhe A respeito Daquele assunto Isso significa Que eu peço Para que ele reze Para este problema O Papa Falou deste hábito Durante um discurso Às famílias Ao citar O santo Como modelo Do silêncio Entrega Abandono Nas mãos De Deus Mas também De ação São José É citado Nos evangelhos Repousando Enquanto Lhe é Revelada A vontade Divina Em sonho Para evitar Que o amor Se perca O Papa Pediu Às famílias Que nunca Deixem de lado A capacidade De sonhar Que beleza A gente A gente Às vezes Fica tão Derrotista E veja O que o Papa Pediu Que as famílias Nunca deixem Essa capacidade De sonhar E aí Sugere Como é a prática Dele Três atitudes Repousar No Senhor Levantar-se Com Jesus E Maria E ser Voz profética Vou repetir Levantar-se Repousar No Senhor Levantar-se Com Jesus E Maria E ser Voz profética Ele destacou Que Deus Se manifesta Às pessoas Nos momentos De repouso E que é Essencial Encontrar Tempo Para rezar Em meio Aos Afazeres Diários Esses momentos Preciosos De repouso De descanso Com o Senhor Na oração São momentos Que gostaríamos Talvez De prolongar Mas como São José Quando ouvimos A voz de Deus Devemos despertar Levantar E agir A imagem De São José Dormindo Foi um dos poucos Itens Que o Papa Pediu Para lhe Trazerem De Buenos Aires O hábito De confiar Ao Santo Suas preces Soma-se A outros sinais Da devoção A paróquia Do bairro Flores Da capital Argentina Onde Francisco Aos 17 anos Confessou-se E percebeu Pela primeira vez Que Deus o chamava Ao sacerdócio É dedicada Ao Santo A missa De início Do pontificado Foi providencialmente Celebrada em data Especial Para os devotos Do patrono Da igreja 19 de março Memória litúrgica De São José Sabemos que as nossas paróquias Dedicadas a São José Nós temos a paróquia de São José No Marizal Temos a tradicional e antiga Paróquia de São José De Quiluz Com os padres Agostinianos Temos a paróquia de São José Operário Onde celebrei Há poucos dias A Santa Missa No último sábado Com Crismas A missa foi lá Na comunidade bonita Comunidade da ascensão Do Senhor Comunidade que aliás Quero cumprimentar E cumprimentar Ao padre Benedito Porque ali eu vi Tanta vitalidade Tanto ânimo Tanta disposição Uma comunidade muito bem cuidada Muito arrumada Que tem muito futuro É uma área desafiadora Com conjuntos habitacionais Ali próximos Ao lado Tem um conjunto Que tem nove mil Pessoas morando Uma coisa impressionante Nós Temos que trabalhar seriamente Para que A nossa presença de igrejas Seja ampliada Nas várias áreas De nossa arquidiocese Por isso eu peço a Deus E vocês peçam comigo Que nós tenhamos Muitas e santas vocações Especialmente para o sacerdócio Mas também vocações Para os outros ministérios E serviços da igreja Afim de respondermos A essas necessidades Tão urgentes Tão importantes Da nossa vida De igreja Que são necessidades Da evangelização Da formação das pessoas Por falar em paróquia Na sexta-feira passada Celebrei a missa Com as Crismas Na paróquia São Miguel Arcanjo Cheguei lá Uma verdadeira revolução Positiva Tiraram o telhado da igreja Estão revendo Todas as instalações elétricas Parabéns Padre Cosme Parabéns A toda a sua comissão De trabalho Porque eu senti Uma comunidade paroquial Muito viva Muito animada Inclusive Assumindo desafios Como esses De fazer agora Uma reforma da igreja Porque havia Uma necessidade estrita De fazer esses trabalhos Por causa do telhado Instalação elétrica E outros problemas A serem enfrentados E devidamente resolvidos Caríssimo irmão Caríssima irmã Dentro de poucos dias Nós teremos Esses feriados De carnaval De sábado Até terça-feira Só eu participarei De sete encontros Diferentes São vários grupos Em pontos diversos Da nossa Arquidiocese de Belém Que preparam Esses chamados Retiros de carnaval Primeiro o meu abraço A minha bênção Apoio Estímulo A alegria Por todos esses Encontros Que se realizam Anteriormente Eu já respondi Aqui uma pergunta Quando alguém Perguntou assim Mas Não seria melhor Fazer só um encontro Para a Arquidiocese toda? Nós já temos Discernido Esse assunto E verificamos O seguinte Se nós fizéssemos Apenas um encontro Nunca teríamos A quantidade De pessoas Que temos Justamente Porque Não só jovens Mas também Pessoas idosas Querem fazer Esses retiros De carnaval Espalhados Espalhados Por toda A nossa Arquidiocese As diversas Casas de retiro Escolas E tudo isso Tantos lugares Que tem Aberto as suas portas Para nós Realizarmos Esses encontros E eu quero Convidar Todas as pessoas A participarem Desses vários Retiros De carnaval Outra coisa É que no dia 4 de março Sábado Que é o sábado Depois das cinzas Nós faremos Uma peregrinação Saindo Barcos De várias regiões As sete regiões Episcopais Barcos Que vão Até a ilha De Cotijuba E lá Nós faremos A abertura Da campanha Da fraternidade De 2017 Cujo tema É Os biomas Brasileiros E a fraternidade Inscreva-se Em sua paróquia Procure A secretaria Da paróquia E pergunte Como se pode Inscrever Para adquirir A passagem Nesses vários Barcos Que vão Até Cotijuba Vai ser Uma experiência Fabulosa Importante Bonita De vida De igreja E nós Queremos Expressar Exatamente O nosso Desejo De vida Fraterna Pensando Especialmente No nosso Bioma Amazônico Bioma É um conjunto De realidades Vitais Que ajudam As pessoas A viverem No nosso Ambiente Cada área Do Brasil Corresponde A um dos seis Biomas Brasileiros E o nosso É o bioma Amazônico Que é Talvez O mais rico De diversidade De beleza De vida Humana De vida vegetal E animal Tantas coisas Lindas Que nós temos E precisamos Valorizá-las Efetivamente Portanto O convite É que todos Participem Dia 4 de março Outro convite É que no dia 12 De março Que é o segundo Domingo Que a jornada vocacional Aconteça Aconteça E nós tenhamos Como graças a Deus Temos todos os anos Uma grande presença Da juventude O que é? É um dia de formação De pregação Da palavra de Deus De testemunho De missa Adoração Encontro entre as pessoas Sabe qual é o resultado É que ao final Daquela jornada vocacional Nós temos jovens Que depois se destinarão A vocação matrimonial Outros a vida sacerdotal Moças destinadas A vida religiosa E daí por diante Eu fiz um pequeno levantamento E nesta virada de ano Entre os nossos seminários Congregações religiosas Comunidades de vida E de aliança Nossa arquidiocese Deu em torno de 50 Jovens, rapazes e moças Para as várias vocações Além da beleza Da vocação do matrimônio Só para nós percebermos O chamado de Deus é atual Continua acontecendo E nós precisamos Acompanhá-lo Valorizá-lo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Acompanhá-lo E aí Acompanhá-lo